Vai pro cruzamento, tem gente do Atlético esperando, Daniel, foi lá o Thiago, ficou esperando a bola o Thiago, se recuperou o goleiro do Bahia, o torcedor do Atlético já se preparava pra gritar gol na arena do Jacare, a gente revê o lance, ficou ali esperando a bola o Thiago, tranquilo o Thiago, e o Cavalho, três jogadores do Atlético no campo de ataque, lançamento para o Magno Alves, deixou a pequena área o goleiro Thiago, corajoso o Thiago é lateral, voltou rapidinho pra pequena área, pra meta, o goleiro Thiago, lateral batido pelo Atlético de Bahia, descolou o cruzamento pra área, Magno Alves, que bolão, Mancini, tocou de lado, bateu na saída do goleiro Thiago, que fez a defesa em escanteio, escanteio pro Atlético, e o Jean Carlos ficou caído. É, ali faltou perna pro Mancini, né, ele fez a jogada certa, ele dominou a bola, mas faltou aquela agilidade ali, aquela arrancada pra poder colocar a bola na frente e finalizar. E tem gol, hein. Cruzamento pra Agno Alves, abriu o jogo na direita, Serginho, mandou pra área, foi lá o Thiago pra dar um tapa. Cruzamento perigoso, rasante, tirou o goleiro do Bahia. Marconi. Último lance da primeira etapa, foi pro chão, Heber, pênalti, pênalti para o Atlético. E o cartão amarelo mostrado para o Paulo Miranda, que vai ser expulso. Expulso, Paulo Miranda, já tinha o cartão amarelo. É pênalti para o Atlético. No finzinho do primeiro tempo, o Atlético com a chance de largar na frente no placar. Os jogadores do Bahia reclamam com o Wilson Luiz Senemi. Grande oportunidade para o Atlético. Olha só. Paulo Miranda. E o choque dentro da área. Com o Heber. Os jogadores do Bahia ficam ali conversando com o Senemi. E o Paulo Miranda. Convidado a deixar o campo de jogo. Magno Alves. Autorizada a cobrança. Para a bola o atacante atleticano Magno Alves com a direita. Gol! Gol do Atlético, Magno Alves. Vibração alvinegra na Arena do Jacaré e Sete Lagoas. Magno Alves no cantinho direito do goleiro Thiago. Primeiro tempo encerrado. O Atlético na frente. 1 a 0 para cima do Bahia. Magno Alves de pênalti. O quinto gol do Magno Alves no Campeonato Brasileiro. Gol importante para o Atlético. que no momento vai trocando de posição na tabela de classificação com o Bahia. Jogadores se dirigindo para os vestiários. Você revendo a cobrança. A boa batida do Magno Alves. E o gol do Atlético. O Atlético Moraes tentou roubar a bola do Daniel Carvalho. Que foi esperto. Lançamento para o Magno Alves. Cara a cara com o goleiro Magno Alves. Gol! Magno Alves para arrancar o sorriso do rosto do torcedor atleticano. O Atlético amplia. 2 para o Atlético. Magno Alves. No fimzinho do primeiro tempo. Deixou o dele de pênalti. E agora aproveitando o belo lançamento do Daniel Carvalho. Com tranquilidade Magno Alves. Chamou para a perna direita. Ficou sem ação o goleiro Thiago. 2 para o Atlético. 0 para o Bahia. Marcos Guiotti. Bom, primeiro a beleza do lançamento do Daniel Carvalho. Consciente, né? Deu na bandeja. E o Magno Alves um domínio de atacante, né? Dentro da área. A bola difícil. No alto, ele pôs na frente e finalizou. É o sexto gol. Bernard é veloz. Segurou o Bernard. Perna esquerda. Thiago. Defesa do goleiro do Bahia. Mas é, o Bahia começou e se soltou um pouco. Quando viu, olha o contra-ataque. O Bahia se defendendo com 3. O Atlético atacando com 4 jogadores. E fez certo o Bernard, né? Ele limpou e finalizou bem. Mais Atlético no campo de ataque. Magno Alves se livrou da falta. Depois foi desarmado. Sobra com o Bahia. Marcos. Outra vez levantamento para a área. Tem jogador do Bahia. Caído. A bola tocou no travessão. Na sobra. O Triguinho chutou para o alto. Os dois capitães convidados ali para uma conversa. A gente revê o ataque do Bahia. Quase ali o Carlos Alberto antes dele o Triguinho para chutar para o alto.